Música Morena bonita, gaúcha formosa Rostinho mimoso, lábios cor de rosa Cintura fininha, de olhos gordo mar Teu lindo sorriso é que me faz penar Você me responda com sinceridade Não jure, não minta, me fale a verdade Se tens outro amor, não quero ser enganado Moreninha linda, estou apaixonado Música Mas quando tu passa na rua onde eu moro De longe te avisto, meus olhos te adoro Meu peito suspira, fico a imaginar Meu maior desejo é contigo casar Eu já fiz promessa, recei oração E florei a Deus pela nossa união Só quero morena, teu consentimento Pra pedir pros velhos você em casamento Se um dia eu tiver esta felicidade Deve viver contigo para a eternidade Com a força do amor depois de nós casar Mas esqueceremos o super passado Tá feito morena pra nós um ventinho No alto da terra vai ser nosso rinho Espero que eu seja bem confiante Caúcha formosa sente o meu pedido Com a força do amor depois de nós Obrigado.